O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou nesta segunda-feira os pedidos do PSD e do Conselho Nacional de Pastores para derrubar o decreto do governador de São Paulo, João Dória, que vetou as atividades religiosas presenciais. A decisão é contrária ao entendimento do ministro Nunes Marques, que determinou neste sábado, em caráter liminar, que os governadores e prefeitos não podem proibir cultos e missas, desde que os protocolos de segurança sejam seguidos, como a lotação máxima de 25% da capacidade do local. Agora cabe ao plenário do Supremo Tribunal Federal dar a palavra final sobre a liberação ou não de cultos e missas. A expectativa é que o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, realize o julgamento na quarta-feira. Para Gilmar Mendes, cabe ao Poder Executivo, e não à Justiça, decidir sobre o que abre e fecha. No ano passado, o plenário do STF reconheceu a autonomia dos governos locais para impor medidas restritivas de combate ao coronavírus. No texto da decisão de hoje, ele disse, é um cenário tão devastador que é patente reconhecer que as medidas de restrição, a realização de cultos coletivos, por mais duras que sejam, são não apenas adequadas, mas necessárias. Há objetivo maior de realização da proteção da vida e do sistema de saúde. Houve repercussão dentro do Supremo e também entre os prefeitos. O gestor de Belo Horizonte, Alexandre Calil, publicou nas redes sociais, que o que vale é a decisão dos prefeitos, e que na cidade as celebrações religiosas estão proibidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?